Má, 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 meu Deus Gastei tudo que eu podia com ela E simplesmente nada Parecia até romance de novela Eu sendo feliz ao lado dela Pena que eu não sabia Que cego de amor eu vivia Gastei meu décimo terceiro Te dei um iPhone E do nada você some Fui te procurar Quando eu achei tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça, meu Vou tacar cachaça, meu Pra quê? Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar, eita Vou tacar cachaça, meu É pra esquecer o beijo que a galega me deu É pra balançar Gastei meu décimo terceiro Te dei um iPhone E do nada você some Fui te procurar Quando eu achei tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça, meu Vou tacar cachaça, meu É pra esquecer o beijo que a galega me deu É pra esquecer o beijo que a galega me deu É pra esquecer o beijo que a galega me deu Não sei melhor A CIDADE NO BRASIL